Salve rapaziada, beleza mano? Quem tá falando com vocês é o Raul, iniciando aquele videozão pra vocês, certo mano? De início de vídeo, rapaziada, já vai deixando aquele likezão, mano, se inscrevendo no canal aí, certo? Pra tá fortalecendo nós. E rapaziada, hoje tamo aqui, mano, com aquele videozão de vida real que vocês gostam, tá ligado? Então já vai se inscrevendo aí, deixando o likezão pra nós, certo? Família, hoje tamo aqui de BBR, mano, a desejada, tá ligado? Mundial 2022 HRC, ó o cartão do bagulho aí. Então rapaziada, se é louco, tá muito topzão o videozão de hoje, certo família? Ó o grauzinho. A V, rapaziada, o bag é muito top, mano, essa CBR, o bagulho das novas é trambolhão, rapaziada. O bagulho canta, hein, ó. O bagulho canta lindo, rapaziada, toma. A V, tá trator, hein, rapaziada. Então vamos tá encostando ali, mano. Ih, fechadinha. Só peguei ela pra gravar um videozão pra vocês, certo, rapaziada? Dá uma aceleradinha nela ali na BR. Ó o cartão. Ó, rapaziada, ladeirão como? Chave antes, né, meus filhos? Dá uma aceleradinha aqui na BR pra vocês, rapaziada. Se sentir a pressão do bagulho. O bagulho é forte pra caralho, rapaziada. Eu vou voltar aqui na meia-volta, tá ligado? Dá uma aceleradinha agora, hein, rapaziada. Seguro. A gente tá na contra aqui, fazer aquele gato danada. Vamos, rapaziada. Ó o ônibusão da polícia. Toma. Só aqueles grauzinhos chave, rapaziada, pra vocês. Toma. Ai, aquela raspadinha de lei. Não pode faltar, né, rapaziada. Vamos parar aqui, rapaziada. Ajeitar a câmera, mano, que ela tá muito longe pra vocês. Pera aí. Ai, rapaziada, acho que agora ficou mais paz, hein. Toma. Ah, viu, o bagulho é trambolhão, rapaziada. Isso aí é louco. Quem diria. Um dia nós tá com a 10, hein, rapaziada. Não, quem dera, né. Quem dera, um dia nós tá com a 10, rapaziada. Logo menos aí, hein. Se Deus quiser. Ó, toma. Toma, rapaziada. Só aquela raspadinha de leve. O bagulho vem no peito, rapaziada. O bagulho é muito forte, mano. Essa moto aqui, isso é louco. O bagulho é forte de verdade. Ela vem de acelerão mesmo, rapaziada. Toma. Ave. Vou andar igual o Valentino Rossi agora, ó. Toma. Toma. Ave, rapaziada. Só aquela cortadona, mano. Nossa, o bagulho é ajeitado, hein. O bagulho é... Toma. Toma. Ave. Nossa, rapaziada. O bagulho tá daquele jeitão, mano. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, certo? Pra tá fortalecendo nós. Toma. Cara, que lagadão, né? Ó, rapaziada. Cara, rapaziada. Tem barulho de algum bagulho raspando, mano. Olha que meu pneu zoou. Ixi, rapaziada. Vem, rapaziada. Vou dar um corte no vídeo aqui, rapidão. Dois p. Nossa, rapaziada. Nem conto pra vocês, hein, mano. O pneu da CBR foi logo pro saco, mano. O bagulho estourou que eu nem ouvi o barulho, rapaziada. Ó, tá ouvindo esse barulho raspando? Não tem que ir na banguela agora, rapaziada. Dá pra ficar no meio da estrada não, mano. Isso aí é louco. Nossa, rapaziada. Mas eu vou parar no borracheiro ali, mano. Já vou arrumar. Que desacerto, hein, família. Papo. Carai, parça. Puta que pariu, mano. Vamos que vamos aí, né, rapaziada. Na banguelinha. Nossa, rapaziada. Que desacerto, mano. Papo. Eu vou encostar no mecânico ali, rapaziada. E vamos ver o que que deu nesse pneu aí. Até que tá dando pra andar rápido ainda, rapaziada. É só uma parte dele que tá raspando, tá ligado? Então não tá dando pra andar suave ainda. Mas que desacerto, hein, rapaziada. Isso aí é louco. Vou tá indo no mecânico aqui, rapaziada. Procurando algum aqui pela região, certo? E eu já volto aí com vocês. Certo, rapaziada. Voltei aí pra vocês, mano. Encostei aqui no parcerião, rapaziada. Já deu aquela atenção na motinha, certo, mano? Deu aquela atenção nos pneus, certo, rapaziada? Passamos ali, que ele tem uma saveirinha, tá ligado? Aí nós foi lá, comprou os pneus. Já deu aquela trocada, rapaziada. E é isso, mano. Pegou o bagulho emprestado, tá ligado? Devolve do jeito que eu peguei pro dono. E é isso mesmo, rapaziada. Aí, bichona. Jogamos ela no cavalete, rapaziada. E agora eu só tô esperando o dono vir buscar, mano. O dono vai vir de saveira aí buscar também. E é isso, rapaziada. A boa do vídeozão aí foi esse, certo? Espero que vocês tenham gostado aí, mano. Já se inscreve, deixa o likezão aí, certo? Passa no canal dos parceiros na descrição. E é nóis, rapaziada. Forte abraço aí. Até o próximo vídeo, seus... E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL